Meus amigos e minhas amigas, quero falar para vocês do Brasil todo, defendendo aqueles que estão na linha de frente, defendendo as nossas vidas, combatendo o vírus, mas parece que são invisíveis. Há lugares, por exemplo, que os agentes de saúde e combate às pandemias e outros vírus só recebem uma máscara. Falta tudo. Falta luvas, álcool em gel, roupas adequadas, calçados apropriados. Falta alimentação. Como é que eles vão deslocar de um local para outro? Os assistentes técnicos, os educadores sociais que dão assistência às famílias carentes atingidas pela fome e pela violência doméstica e do vírus. Aqueles que estão na luta de combater o trabalho infantil, eles estão à margem de toda e qualquer situação de segurança. Eles precisam dos EPIs. Então, eles estão pedindo socorro. Eles que estão lá na linha de frente, vamos lembrar aqui de outros invisíveis, permitam, trabalhadoras domésticas, entregadores, porteiros, zeladores, motoboys, caixa de supermercado, profissionais que trabalham na farmácia, cuidadores de idosos, crianças, assistentes técnicos, educadores sociais, motorista de ônibus, de aplicativos, bombeiros, policiais civis e militares, trabalhadores terceirizados, os galis, os que estão na informalidade, profissionais de setores agroviários, portuários, conselheiros tutelares, voluntários que estão nas ONGs, são voluntários, mas tem que dar material de segurança, EPIs. É como você mandar soldados para a guerra e não dar nenhuma estrutura para eles fazerem lá o bom combate como eles estão fazendo. Os assistentes sociais, homens e mulheres, estão lá na frente. Os lutadores pelos direitos humanos que estão se apresentando nesse momento difícil, como eu digo, nós temos um estado de guerra. Por isso tudo é que eu quero pedir a vocês que olhem com carinho para os milhares e milhares de pessoas que moram nas ruas, os filhos da pobreza. E esses setores que aqui citei, e outros que não deu para citar todos, estão lá para defender eles, salvar eles. Por isso é hora do coração falar mais alto, da solidariedade falar mais alto, que tem a emoção que eu estou sentindo agora e eu sei que você está sentindo. Nós estamos tratando de vidas, do nosso avós, bisavós, quem sabe, né? Nossos pais, mãe, tios, padrinhos, é a nossa gente que está pedindo socorro. Por isso fica aqui. Eu fiz a minha parte. Eu destinei das minhas emendas, que eu tenho direito na bancada, nas vias individuais, em torno de 15 milhões de reais. Mas eu sei que é muito pouco, mas se todos nós nos somarmos e o governo invista mais, o governo tem que investir mais para comprar material de segurança para os profissionais nos hospitais ou que estão nas ruas trabalhando, enfermeiros, médicos, os aparelhos para a respiração, eu sempre digo que a vida não tem preço. Vamos fazer tudo o que tiver que fazer. Primeiro é salvar as vidas. Ali na frente a gente vai salvar a economia. Agora é importante também que saibam que eu pedi a prorrogação do seguro-desemprego, que muita gente já está sendo demitida. Muita gente. Que o seguro-desemprego seja estendido, no mínimo, até o fim do ano. Para todos. Aqueles que já estão no seguro-desemprego e outros que terão que optar, terão que entrar. Que o seguro-desemprego seja estendido, pelo menos, até o fim do ano. E se essa pandemia continuar, bom, que também se estenda dali para frente. Um abraço a todos. Estamos juntos. Que Deus nos ilumine.